Música Já vai, nosso filho, nosso cobrado pequenininho Já acabou Música Miquel na bateria e Miquel no vocal também, Miquel baterista e cantor, é, é Ou seja, Miquel baterista e vocalista, hein vô? E vô, não é vocalista e baterista? É 2022, Miquel, 20 de setembro em 2022 Só quero TV2, só quero TV2 Só quero TV2 em 2022 É isso mesmo Como? Isso mesmo É só quero TV2, só quero